Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. O grupo Amigos do Bem teve importante apoio do Consulado do Internacional de Tapes, que realizou a doação de uma camiseta do Inter para que fosse rifada em prol dos animais de rua. Na tarde desta sexta-feira, 4 de agosto, nossa equipe fez o registro dessa entrega à grande sorteada Josiane Castro. O ex-consul Carlos Francisco aproveitou a oportunidade para oficializar a nova gestão do Consulado Colorado, que fica sob comando de Marcos Maciel. Nossa entrega da camiseta para o nosso consul. Vou pegar junto com o Pedroso, que está assumindo comigo no consulado. Agora o Pedroso vai ser o nosso vice-consul, né? Então eu queria entregar para a Josiane junto. Pedroso. Sou. Obrigada. Obrigada. Já no sábado, o consulado fez a doação de uma camiseta colorada para o Clube de Mães do Grêmio Esportivo Juvenil para ser usada em prol da Escolinha. A entrega foi feita pelo novo consul, Marcos Maciel, e o ex-consul, Carlos Francisco. Música